Dia dos namorados está aqui no Armazém Homem, onde você vai encontrar tudo para o namorado e a namorada que está procurando o presente. Aqui você vai encontrar, ó, tem camisetas, tem camisas, tem calças jeans e muita novidade toda semana, Felipe. Com certeza, Mário. E agora para o inverno, linha de jaquetas da Polo Play, originais você só encontra aqui na região. Jaquetas, moletons, roles e abercrombie e a linha de coletes, que está super em alto, os coletes bomber você vai encontrar aqui também. Olha que maravilha. Ó, tem as calças jeans, como eu disse, tem também os acessórios e tem também os sapatênis. Tudo isso com preço e qualidade para você, trabalhando com as melhores marcas do mercado e você tem a facilidade para pagar, dá para dividir no cartão. Até seis, sem juros, Mário. Aproveita. E como eu chego aqui no Armazém? Você vai pegar a escala que dá acesso à praça de alimentação do Multishop, vai subir ela e logo ao fundo da praça de alimentação você vai encontrar Armazém. Ainda pode seguir no Instagram. No Instagram você vai encontrar Armazém Underline Homem. Todos os dias a gente posta as novidades. Muito legal, viu? Aproveita, segue a galera e vem aqui fazer a sua competição dos namorados. Aproveita.